Alô, super amigos, super amigas, sejam todos bem-vindos, porque hoje temos Baggage no Enem Single. Verdade, hoje temos Baggage no Enem Single. E a pergunta que você faz é Baggage, Jumar. Baggage. Baggage é bagagem. O que tem bagagem a ver com o Enem Single? Bom, Super Baggage, bagagem, tem tudo a ver com o Enem Single e ao mesmo tempo não tem nada a ver com o Enem Single. Explico direitinho, explico direitinho. O detalhe é o seguinte, no Enem cai de tudo, super cai de tudo. Você já viu 101 testes, tá? 101 vídeos que nós colocamos aqui no canal. Esse é o número 102 que você está vendo agora e você já viu muitos textos, você já viu muitas propagandas, muitas letras de músicas, muitas poesias, muitas tirinhas e nem tem de tudo. Até Baggage, bagagem. Então realmente você espere qualquer coisa para o Enem, porque sempre eles vão estar diversificando, colocando coisinhas novas, coisinhas para verificar se você realmente conhece língua inglesa, compreende, lê, identifica e pode entrar numa diversidade ou não. Mas super amigo, super amigo, eu sei que você sempre tem conta com aquele PDF. E hoje também, aqui na descrição do vídeo, você vai ter aí aquele PDF bem bacana, bem legal, para que você possa anotar tudo que for necessário. E nossos vídeos sempre serão curtinhos, menos de 10 minutos. Poucos vídeos, poucos textos do Enem, eu acho que não ultrapassam 5 até agora, ultrapassam a questão dos 10 minutos, porque são textos curtos. Poucas vezes o Enem colocou textos mais longos. Esses que eles colocaram, nós demos um jeito para que você tivesse a coisa mais rápida possível. Beleza? Preparado? Podemos iniciar? Então vamos lá, super amigo, super amiga. Olha lá, inspeção de bagagem. O rapaz está abrindo a bagagem, está vendo o que tem lá dentro. Tem isso, tem aquilo, tem aquilo outro. É verdade, é uma situação bastante, bastante constrangedora e ao mesmo tempo necessária, e ao mesmo tempo assustadora. Notice of baggage inspection. É, vai uma notificação, um aviso sobre inspeção de bagagem. Pelo jeito vão contar tudo sobre inspeção de bagagem. Diz lá, To protect, para proteger, you and your fellow passengers, passageiros que estão com você. The Transportation Security Administration, TSA, Bela sigla, Bela sigla, Is required, Exigido, é exigido, By law, Por lei, To inspect all checked baggage. Verdade. As part of the process, Some bags, Algumas sacolas, Are opened, São abertas, And physically inspected. São inspecionadas, São examinadas, Assim por diante. Ah, Your bag was among those selected for physical inspection. E agora? And now, O que fazer? Vamos para a próxima tela. During the inspection, Your bag and its contents, Seus conteúdos, May have been searched. Vão ser vasculhados, Vão ser revistados. For prohibited items, Ou seja, Itens proibidos. Você sabe, né? Super. At the completion, Ou seja, O término of this inspection, The contents, Os conteúdos, Were returned to your bag. Talvez não da mesma forma que você ajeitou ali, Mas vai tudo ali, Entendeu? E pã! Fecham aquela tampa. If the TSA security officer was unable, Incapaz, Não conseguir, To open your bag for inspection, Meu Deus, O que ele vai fazer? It is locked, Porque está trancado, The officer may have been forced, Vai ser forçado, To break the locks, Quebrar as trancas e cadeados, Arrebentar, Mesmo que o couro seja afetado, Meu Deus, On your bag. TSA é sincerely regrets, Lamenta, Como assim lamenta? Having to do this, Deve fazer isso. However, TSA is not liable, Não é, digamos assim, Responsável. For damage, Por danos, To your locks, Aos seus cadeados, Suas trancas, Etc. Resulting from this necessary security precaution. For packing tips, Ou seja, Dicas, And suggestions, On how to secure a bag During your next trip, Please visit. Eles têm lá, Um site bem legal, www.tsa.gov, Smart security saves time. Gostou? Super. Tem todas as informações, Que você esperava conseguir, Para que a sua bagagem, Seja muito bem tratada. Apresentação do teste. Você sabe que o Enem não tem enunciados. Ele não diz escolha a alternativa correta. Não, ele não vai dizer isso. O que ele vai fazer é apresentar a questão, Apresentar o tema. Tipo assim, As instituições públicas fazem uso de avisos, Como instrumento de comunicação com o cidadão. Esse aviso voltado a passageiros tem o objetivo de... A, solicitar que as malas sejam apresentadas para a inspeção. B, notificar o passageiro pelo transporte de produtos proibidos. C, informar que a mala foi revistada pelos oficiais de segurança. D, dar instruções de como arrumar as malas de forma a evitar inspeções. E apresentar desculpas pelo dano causado à mala durante a viagem. Super amigo, super amiga, vamos ver o que isto vai dar. Agora você pausa o vídeo e depois volte. Escolha um deles. Está aí no seu PDF. Voltou super, que beleza. Então vamos lá. Informar que a mala foi revistada pelos oficiais de segurança. Sério? Sério. Justifique. Está bem aí, ó. Your bag was among those selected for physical inspection. É isso aí. Pois é, super amigo, super amiga, número 102. Na próxima teremos o número 103 e assim por diante. Vamos até o 130, 140, porque tem tudo isso ainda para fazer. Mas com 102 testes, super, dá para fazer muita coisa. Dá para fazer muita coisa. Um grande abraço a você e até a próxima. Bye, bye.